Vai, já é! Então vamo'ra! Joana Marques, Daniel Leitão Hoje aqui a pergunta que não quer calar É mais pergunta barulho Vamos testar aqui agora A cumplicidade do casal Soube, de fonte segura Que no vosso primeiro date Daniel Leitão levou-te A comer uma comida indiana levada da breca Que você... Odeia! E também nos contaram assim Que esse Daniel Leitão Recusa-se a comer borrego A comer coelho Se vocês não responderem corretamente As perguntas Têm direito a castigo O castigo para a Joana São duas colheresinhas de picante indiano E o castigo para o Daniel Duas colheresinhas de sopa de óleo de fígado de bacalhau Toma! Então as perguntas que não querem calar são... Joana Qual é o signo e o ascendente do Daniel? E tu, Daniel do meu coração Queremos saber a idade e o nome completo da tua sogrinha Vão cair no castigo ou vão sair beleza neste desafio? Bora lá! Muito bem! A pergunta está feita Entre marido e mulher não se mete a colher Mas hoje vai ter que ser Portanto, vamos começar, Daniel Não, vamos começar pela Joana Ah, raios Joana, qual é então? Achei que tinha tempo de ir ver a net Está a valer o que é que preferes? Caril? Óleo de fígado de bacalhau? Eu acho que ele tem muito mais sorte com o óleo Quer dizer, não perdi a lógica Não gostas de borrego Portanto, vais comer bacalhau Então vai o caril picante para ti Portanto, Joana, qual é? Eu não sei se tem condições para fazer o resto, mas vá Qual é? É a propósito do vosso primeiro date Que foi o que levou ao interno Foi um sucesso Foi um sucesso Também foi, estamos aqui a fazer o que hoje Qual é? Isso é só trabalho Qual é o ascendente do Daniel? O ascendente Espera, mas primeiro pelo signo Qual é o signo do Daniel? Se houver aí alguém assim que perceba destas coisas Pode tentar dizer-me O signo qual é? O signo, portanto, fevereiro Não podes abrir a boca Não, não, estou tranquilo É peixe Eu decorei porque é uma coisa que tinha a ver com a comida E não sei o quê É peixe É peixe, ok E o ascendente, agora esta é valer? Esta... Nem deves saber o teu ascendente Ou fechava, eu fechava Por isso é que é mais difícil Mas tu sabes? Não Estou normal Ai, então não tenho que beber Pois acho que não Alguém sabe qual é o ascendente do Daniel? É bem provável Liguem para cá Há maneira de saber, calma Há maneira de saber Parece que há maneira de saber Há maneira de saber o ascendente do Daniel? Mas hoje ainda hoje? Há maneira de saber ou não? Há maneira de saber ou não? Então olha, então se eu faz-te em bom Se eu faz-te em bom Então Daniel, a responsabilidade está tua A pergunta é qual é o nome completo da tua sogra? Maria Paula Batista Marcos E olha-te para a Filomena como se ela soubesse Mas não sei, lá está, para cá Agora diga correto Errado Estás a brigar comigo? 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 Estás a brigar? Estás a brigar? Estás a brigar? Estás a seguir? Não consigo fazer Isto é picante ou é óleo de fígado? Isto é óleo É pá, não, é sério É para eles, Joana Dois pessoas a vocês Cheira bem Nem é que tu vais achar Ô Daniel, diz lá o nome outra vez Manda um beijinho para a sogra Beijinhos Eu não mando nada Já não estou a gostar de... Só se grana o baguio Maria Paula Alves Mendes Faltava Um beijinho para a Maria Paula Alves Mendes Olha que ele faz com si O que tu fazes com a tua sogra E agora? Olha, olha, olha Trata-me ver de um bocado É 12 mil Ah! Quer mais? É a Ómega 3 Acho que tem uma Ómega 3 bonito É 18 mil Gratis Com uma ótima ómega 3